Olá meus amores, também com vocês. Hoje eu trouxe um assunto super, hiper, mega diferente aqui no canal. É um assunto que já é bem pedido há muito tempo, tá? Algumas meninas elas vêm me perguntar sobre esse assunto, enfim, que vocês já devem ter visto na minha agenda. Que é sobre a minha alimentação, sobre a minha saúde, as minhas atividades físicas, enfim. E eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo aqui, lembrando que eu não sou nenhuma expert em nutrição, em academia, não sou personal, não sou nada, tá gente? Eu faço as minhas coisas de acordo com o meu tempo, como que eu quero, enfim, é isso que acontece. Então eu começo pela minha alimentação, falo pra vocês como que eu me alimento, o que que eu como. Gente, eu como super bem, não tenho problema, graças a Deus, como nada de comida. Eu amo salada, legumes, frutas, eu sou a louca disso. Só que eu amo doces também, sabe? Então é um pouco complicado dosar esses dois lados. Geralmente, assim, segunda a sexta, eu planejo ter um cardápio bem elaboradinho que é Um arroz integral, um pedaço de frango grelhado, saladas e legumes, pra poder me sustentar, sabe? Porque só arroz com frango e salada não sustenta. Gosto muito, muito, muito de feijão, então eu sempre coloco, colocar feijão nas minhas porções. Se eu não coloco, se não tem legume, tem feijão, se não tem feijão, tem legume. Se não tem feijão, tem legume, tem os dois, sabe? Tipo assim, então assim, eu sempre tento regular em relação a isso, tá? Porque eu sei que isso, eu gosto, não é uma coisa, eu não faço sacrifício nenhum pra comer, porque eu realmente o amo. Tipo assim, eu tenho prazer em comer abobrinha, brinjela, realmente eu tenho muito prazer nisso. Saladas, enfim. Então, no almoço é mais ou menos isso. Quando não dá, é que vai ficar apadinho pra não combinar uma comida japonesa, que, putz, é muito difícil de abrir mão uma comida japonesa, tá? Mas, assim, geralmente é isso, os caras. Mas é que eu não sou muito fã de carne, tá, gente? Eu realmente não sou fã de carne. Eu corro um dia, no outro dia não posso comer carne no meu ventre. Só se eu for misturou bonofre, aí tudo bem. Mas, se não, eu não como carne, eu não gosto muito. Eu prefiro muito mais ovo, sabe? Então, é o revés, frango, carne, às vezes. Carne moída eu gosto. Ovo, amo ovo mexido, ovo cru, não. Ovo mexido, ovo cozido, ovo frito, omelete. Eu amo ovo, em geral. Eu como muito mesmo, muito ovo de dia de semana, eu como muito ovo mesmo. Então, às vezes eu substituo frango, essas coisas por ovo. E, às vezes, não, mas às vezes eu adoro comer peixe. Não parei, calma, eu pulei já, nove tapas, né? Então, o meu almoço é esse. Anteriormente ao meu almoço, ao meu café da manhã, que é somente vitamina, tá? Eu acostumei a fazer isso, porque eu não era acostumada. Eu comia com os meus pais em casa, quando eu morava com os meus pais. E era pão, era várias coisas, assim, de manhã. E eu acostumei a só tomar vitamina de manhã. Então, eu ponho metade de uma mão, uma banana, aveia, leite e, às vezes, uma maçã. Só que eu divido essa vitamina com o meu marido, sabe? Eu não tomo inteira. Se você tomar inteira, eu ia fazer tudo metade. Mas eu tomo todo dia de manhã. Se me der fome entre o almoço, assim, a café da manhã, eu como alguma coisinha. Uma fruta, um clube social, ou alguma coisa, um clube light, sabe? Alguma coisa do tipo. Aí, o almoço, como eu falei pra vocês, só que, assim, desse tempo que eu acordei, até o tempo que eu vou dormir, eu tomo exatamente 2 litros de água, tá, gente? Todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu amo água. Eu comecei a pegar esse hábito de beber água faz, mais ou menos, uns 6 anos. Então, eu bebo muita água faz 6 anos, exatamente. Desse coisa tem, mais ou menos, meu marido. Então, eu tenho muita mania de beber água. Na verdade, desde pequena, sempre bebi muita água. E aí, eu comecei a ver a necessidade da água. Eu falei, não, eu preciso me regrar. Então, todo dia, eu tenho uma garrafinha do meu lado, que eu encho de manhã e vou, encho à tarde, encho à noite, encho de... Todo o tempo, eu tô enchendo a garrafinha. Isso. À tarde, às vezes, me dá uma fome. Às vezes, depende do dia, gente. Tem dia que me dá fome, tem dia que não me dá. Ou eu tomo um iogurte com granola, ou eu tomo um iogurte com um sucrinho sem açúcar, ou eu como uma fruta. Se eu tiver na TPL, eu corro bolacha doce, eu como... É... É... Toddy. Eu como essas coisas, assim, sabe? Porque eu gosto muito. Então, assim, eu tô tentando me controlar em relação a isso. Eu comecei ontem a minha reeducação alimentar, porque eu via que eu tava comendo muito doce, gente. Muito mesmo. E, tipo assim, eu nunca... Eu sempre que gostei de doce, mas eu nunca fui uma viciada dérima, assim, na minha vida, sabe? Então, era, tipo, praticamente todo dia ter que tomar um pacote de bolacha doce, porque eu sou ansiosa, eu sou... Eu vejo alguma coisa que me dá ansiedade, tenho alguma coisa no dia seguinte, começo a comer, comer... E eu sou assim. Ontem, fui pra academia, hoje eu vou pra academia, tô tentando... Eu pretendo ir pra academia agora todos os dias. Uma das opções, assim, uma das... Deixa eu terminar de botar a falar em comida. Vai pra gente não coisa abrindo. Eu tenho sete minutos o vídeo. Então, terminando. Jantar, aí eu como isso de tarde. Aí, no jantar, eu não como carboidrato, eu tento cortar o máximo carboidrato. Então, uma salada, um frango, uma salada, um... Um ovo, ou uma salada e... E aqueles wraps. Sabe o wrap? Gente, eu adoro wrap. Uma vez eu consegui uma foto no Instagram, eu adoro wrap. Então, você pode colocar, assim, sabe? E... E eu como isso. Antes de dormir, geralmente, eu tenho fome. Ou eu tomo um copo de leite, ou eu como uma coisinha, uma castanha de sucaju, alguma coisinha pra saciar o fome e dormir. Então, eu como, tenho várias etapas do dia que eu vou comendo bem pouquinho, bem pouquinho. Eu não estava fazendo isso, assim, frequentemente, até desde o começo do ano, porque estava usando mesmo bolacha, tô com fome com bolacha, com bolo, com pão, e assim vai. Ah, uma outra coisa também que eu como, às vezes, à tarde ou à noite, é torrada integral da balduco, com requeijão, com duas torradas, já me satisfaz também. Então, não tenho tanta necessidade de comer. Quando eu faço academia, quando eu volto, ou se eu estiver com muita fome, eu como um pão integral, eu também não vejo problema nisso, com peito de peru, queijo cotágio, ou queijo fresco, não tem problema você comer, porque você é maior, você gastou essa caloria, você precisa se recompor, a não ser que você tome proteína, né? Mas eu não tomo, por enquanto. E aí, essa é a minha alimentação, final de semana, eu como uma pizza, eu tento, gente, reduzir, eu vou tentar, na verdade, né, me reduzir em relação a isso, sabe? Um dia eu como, outro dia eu não como, porque eu sou muito chocolate, gente, eu como muito chocolate, eu amo chocolate. Tem que ser alguma coisa doce ligada ao chocolate, sabe? Então, assim, uma dica pra vocês que também sofrem disso, almoço direto e reto, escovo o dente, escovo o dente, escovo o dente. Jantar, escovo o dente, mesmo que eu só escovo o dente antes de dormir, sabe? Depois do jantar. Então, eu escovo o dente, às vezes, tipo, depois do jantar e antes de dormir. Porque eu tenho muita preguiça. Então, se eu escovar o dente, eu não vou querer comer chocolate depois, porque eu não vou querer escovar o dente depois, sabe? Então, eu estou tentando procurar fazer isso pra poder cortar o doce, sabe? Então, minha alimentação basicamente é essa. Eu não, graças a Deus, gente, eu não tomo refrigerante. Eu não gosto de refrigerante. Então, pra mim, não... Isso não é um pecado nem nada. Pra mim, na minha casa, não tem refrigerante. Meu marido tomava, ele perdeu o costume por causa de mim. Só tem refrigerante na visita. Então, é uma coisa que a gente não... Eu não tomo refrigerante. Eu não gosto do gosto de nenhum refrigerante. Então, pra mim, é tranquilo. Fritura, eu... Tenho aquela panela, sabe? Que você frita sem óleo. Então, pra mim, é uma mão na roda. Aquilo, às vezes, praticamente todos... Não todas, vai. Mas, antigamente, essas vezes a gente fazia pastelzinho, batata frita, nuggets, essas coisas na panela sem óleo. Não são coisas que você vá comer uma coisa natural, uma coisa que faz bem, mas também não leva óleo. Então, não tem o meio do termo ali, tá? Mas não faz bem. Então, essas coisas não... Batata é carboidrato. Então, assim, a gente tem que maneirar, mas é uma melhor opção do que o óleo, tá? Que mais? De que relataria nossa refeição a isso? Amo besteira. Quem não gosta de besteira, gente? Quem não gosta de ver batata frita, frita mesmo. Um pastel de feira, doce, sorvete, chocolate, bolacha. Eu amo tudo isso. Pizza eu gosto, mas não sou uma chegada, mas eu amo. Olha o tibet, pra mim é a tentação, a morte. Então, assim, eu gosto muito também de comer besteira, mas tem que regularizar. Em relação à carinha, eu tava indo, teve uma época da minha vida, ano passado, que eu fui regularmente, só que aí, tipo assim, sabe quando para? Tem um dia, outro dia não vai, outra semana não vai, aí começa assim, eu comecei muito picado. Até esse ano, eu comecei aí, uns dias da semana, outra semana não ia, outra... Ih, eu arrastei o meu amarelo pra ir junto. Isso é muito bom, gente, pra quem não tem tanto estímulo assim pra ir pra academia, porque não é uma coisa que eu gosto, tá? Vou falar pra vocês, eu sou formada em dança do ventre, fiz dança do ventre há muitos anos, e eu amo dança do ventre, só que eu não sei porque ainda não continuei a fazer. Eu tive que parar pra poder estudar na faculdade, então parei a dança só pra estudar e não voltei até hoje. Eu não sei porque ainda não voltei, sabe? Mas eu amo dança do ventre, pra mim é, tipo, a melhor atividade física do mundo. Só que como eu não tô fazendo ainda, eu tô fazendo academia pra fortalecer, sabe? Tudo isso, toda mulher quer, sabe? E eu tô arrastando o meu marido, pra quem também não gosta, tudo, eu aconselho você pegar uma pessoa pra ir com você, pra você ter foco, pra você conseguir ter ânimo. Eu gosto de ir com ele porque eu tenho ânimo, sabe? Então, eu tô tentando ir pra academia, eu baixei um... um aplicativo da Nike, vou deixar o nome aqui embaixo, depois pra vocês, que esse aplicativo é bem legal, eu tô gostando bastante dele, tá? Ele fala de exercícios físicos, eu já tenho mais ou menos uma noção, porque a mulher, a pessoa que faz drenagem em mim, parte de mim, ela indicou alguns exercícios pra você fazer, então eu tenho alguma noção, eu já fiz academia há um tempo atrás da minha vida, então assim, eu tenho uma noção de exercícios, mas eu não entendo quase buliofa, sabe? mas esse aplicativo tá me ajudando bastante, eu corro muito, eu gosto de correr, andar na esteira, então são coisas que a gente vai encaixando no nosso dia a dia, eu pretendo ir todos os dias da academia, sabe domingo, eu pretendo dar uma folga, mas, às vezes, do domingo eu gosto de ir em parque, toda hora eu vou andar, mas eu pretendo, pelo menos, segunda fazer aeróbico, terça fazer musculação, quarta aeróbico, quinta musculação e sexta aeróbico, tá? porque meu bichetino maior é secar e depois definir, eu sou bichetino, outra coisa que, quando eu falei da água, uma coisa que eu acho que vai ajudar vocês é tomar um chá, tá? Eu tomo chá de hibisco, que eu amo chá de hibisco, ele tem uma planta que você coloca na água gelada, eu gosto de tomar na água gelada, aí eu coloco canela e gengibre e deixo de um dia pro outro, enfim, algumas horas, depois, gente, eu tomo um litro de chá por dia e um litro de água, que é a mesma coisa, é água de qualquer jeito, e o chá ele faz, ele é diodético, faz com que você desinche um pouco, sabe? Se sinta melhor, então é uma outra dica, caso você queira também ter essa dica aí com você, tá? Gente, o vídeo tá ficando muito grande, não tenho muito mais o que falar, é mais ou menos basicamente isso, eu vou tentar fazer um vídeo de fitness depois, quando eu tiver, tipo, indo sempre na academia, assim, sabe? Tipo, o que eu vou falar, não, realmente, porque não adianta um, dois dias, sabe? Tipo, ai, não comi doce dois dias, pra mim é muito, mas, não é o meu objetivo, entendeu? Eu não quero ficar, tipo, dois dias sem comer doce, achar que é muito. Então, assim, o dia que eu estiver firme mesmo, eu vou fazer mais vídeos pra vocês, falando da minha experiência, quanto eu emagreci, se eu emagreci, se eu afinei, se eu tô me sentindo melhor, minha realidade de vida mudou, se eu parei realmente com aquela vontade de comer doce, porque você realmente para, gente, eu já tive uma experiência dessa, eu já tinha, eu tinha até o choco cortado, a chocolate aqui em pó da minha vida, e aproveito fazer muito mais vídeos pra vocês de fitness, e dessas coisas relacionadas à saúde, pra ver como que eu estou andando, e pra você incentivar vocês também, se você quer levar uma vida assim, tá? Eu vou mandar um beijo especial pra Júbis Matos, que ela que veio também e me pediu pra poder fazer esse vídeo, então, um beijo, meu amor, obrigada pelo pedido, tá bom? Então é isso, amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, já sabe, dê um joinha, carinho, poder ajudar na divulgação, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, tá? E até o próximo vídeo, meus amores, um super beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau!